O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 Deus abençoe. Então, eu aprendi muito bem. em que eu aprendi a gente, mas o que eu aprendi, eu aprendi a gente, como é, eu aprendi, mas esse aprendi, muito aprendi, eu aprendi a gente e eu aprendi a gente. Você disse que aqui você aprende um do Khe Niche, é um exemplo que eu aprendi de um Leading Instituto, em um ano que o Ravindar a gente aprende, você aprendeu? Você aprendeu a gente aprendendo que ele aprende a gente? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. eu sei quando a gente Мелов Class Echo Você nos sentido agir Ela te Mãe Eu vou fazer umaetaan foi uma liga mas ela é uma pouco É a story Então, eu estava fazendo um grande palco de uma palco de uma palco de uma palco de uma palco. Então algumas parallelidades eram's activities como Eu sempre comentei mesmasso que sortos, com que são coisas brasileiras, A melhor reunir a gente para o dia, E depois, a melhor reunir a gente a gente para alguma coisa, eles viraram isso. E então, euifiastei falando. esses convoscanos kes a minha música para a live não ter feito como recordado em livros. O que é que eu fiz a rehearsal? Eu tive envolvimento... Eu tivemos muito, mesmo que eu não lembrei, nós falamos sobre o dia, mas a vida não? Você falou, mas está nos respondendo? O que é isso? o que é isso? Como é que o que é isso? O que é isso? Demos que eu estou fazendo um vídeo, um vídeo e eu estou fazendo esse vídeo. Então, nesse vídeo, é um vídeo que eu estou fazendo um vídeo que ele tem um vídeo. É o que eu estou fazendo? É isso? o que eu estou fazendo? Eu estava lá quando, quando eu estava no meu estado, ele estava fazendo esse vídeo, e tem uma docência. Olha que eu digo, Se tem um tempo eu vi muito eu tenho duas pessoas, Fratim, Sr. P. transmito com um, eu tenho de mim. Aqui eu não tenho de mim, eu tenho um, ele me deu de mim. Eu estou te mendo um, eu tôm sabia- mas eu tá sentindo. Onde você tem, está amanhã? gente, eu estou projetando. O que eu tenho a minha segurança? Nós temos que fazer com um, tudo bem-entimannen que me faz, eu sou outro, eu tenho a sua sua sombra. Obrigado. Só que você vê aqui muito. Por favor, você vê muito bem o que você vê. Vê aí, os amigos, você vê que não está. Então vocês sabem, o que vocês podem ver aqui? Você tem que ver que isso acontece, como vocês estão entendendo, eu não sei que você vê, mas eu não tenho nada a ver, mas eu tenho que ter tudo bem, eu tenho que ter tudo em recorrem, eu tenho que ter tudo em recorrem, eu tenho que ter tudo tudo em um recorre, então, eu tenho que ter tudo em recorrem, E fez planeja que ela me interesa e mandou nas outras coisas. Vou dizer, por exemplo. Vou ler as chicas, no raio deigger. Mas eu falo sobre a mobile, não sei que ele pode fazer. Mas foi dito. Minha record, não era prova. Porque se sabe o que vinhago aqui. Vem que agora está aqui, mas você vai riquei a riqueira. Houve muita coisa. Ios muitos deveres, então, primeiros, pujas, Sup�, eu já falo sobre uma coisa A primeira vez que os mixingam primeira coisa, eu já falo sobre isso, Eu acho sempre que por isso sim. Então, hoje é o que a gente falou? Eu ia a primeira vez, isso foi um grande ideia. Nós temos a fazer a nossa pergunta, Primeiro, você me falou que disse que o momento depois de vender o famoso alcanro. Oito... Oito, oito... Eu queria falar que... Vamos dizer a falar com... Como se ele dá para que o alcanro. Vamos dizer que o alcanro do mundo, nao eleou-tá-ra por outra de ahidu gaita parena abar to iri neem kinto emonvalo gainal ainda anda itana chame muito teta ar manusek obustha que o que ganhe da conta tár-se-raangé de que na taru porra nidbar karé andro da amar ketrata a hi-hay o que no te diz como o da o da o o o da o da para já ara-cha-cora-correña-ta-ra-ma-ta-ra a ressurnação não se preocupa, mas一點 de termos de xilha, é um convocation muito aluno que estamos aprendendo a ela. Á linda, eu muitas coisas rastrascentais sucidas, muito estranhas que... Mas ele é a primeira coisa, porque isso é uma coisa muito bom, é uma coisa boa. e aí Não, 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 não. Então, se eu não se sentirei, se você não se sentirei, se você não se sentirei, se você não se sentirei. Até mesmo que você não se sentirei, está aqui. Eu já falei, tem algumas palavras e tem algumas palavras, como você disse, tem alguma coisa, isso é uma coisa muito mais alta. Como você disse, você disse, você está aqui. Como você tem uma forma de ser um set of 15 dejo? Como você disse que você estava aqui? Diga, 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 Diga. O que foi usado? Eu quero dizer, tudo bem? Eu falei, agora, antes de falar-se, eu me disse, eu já disse como um dos que eu falei, o que, é que o Bem-Ali é o Bem? Com a lei. Com o bem-Ali. Eu do amis, se eu tenho uma única coisa, Mas eu não sei, não sei sempre. E aí, o que era? Os pais falaram, eles falaram, mas não tem um pais. Mas eles falaram. Eles falaram, eles falaram, eles falaram, eles falaram. Mas nos falaram, eles falaram. Todos eles falaram. Então os pais têm uma grande parte. Isso é boa, você pode engatar com a vida. Essa é boa. Eu conheci, eu conheci alguns países e conheci. Eu conheci alguns pais, mas eu tenho um pais. e que vai chegar lá, quando começou a cantar, você começou a cantar, parece que você conseguiu ver, para que você tenha gostado, você pode fazer isso, isso eu vou fazer, você conhece o meu nome, como você fez isso, como a tradição, como você começou a cantar? Como você conseguiu fazer, o que você faz um programador, você conseguiu ver que que você está falando, o que você conseguiu ver que você está falando, O que é o que é o que é o que é? Não pode ser que eu. Eu sei que eu estou falando uma música, uma única música. Como eu estou falando, eu sei que eu estou falando com a música. Porque, por todos os vídeos estão lá na música, e nós estamos ficando com vontade de pensar. Porque o mundo tem que se tornar todas as músicas. A mente é uma música, mas não existe apenas uma ideia. Não existe nenhuma coisa, não existe nenhuma coisa. Não existe nenhuma coisa. Não, 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 não. A 333 Album O que foi depois? O que foi o Diferenciberghi A Girinha foi no Adher Que você lembre o primeiro era Tudo bem? O tema é que todo mundo está livre Nós falamos que não está livre Porque eu não falei O que é que está livre Eu vou fazer ouro para mim Você é que você está livre São deputadas e, passam acrosses, Sim, você mesmo? Sim! Mas isso é um pouco Isso é um pouco A gente falou que não estava no momento A gente falou sobre todos os secretos Então não vai ficar muito difícil Então, vamos lá, nós temos um track Como você selecionou um track Como eu disse, eu disse que você gostou Você gostou do que você gostou Qual a música, você gostou? Nós vamos dizer que você gostou Nós gostamos Adhidi Gupta Nothurn Album Obrigado por assistir. Música 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 Amém. 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 Recomendo que é preciso de um bom pelo amor, mas de uma região de um bom poderoso, quem não disse, Eu não sei lá, um bom poderoso, de gente mesmo que ele conheça um bom poderoso que você conheça Eu acho que é isso. O que é isso? Então, vamos ver qual é a ideia que se tem a vida e qual é a vida. E então, nós sabemos que o nosso nosso trabalho está no qual, que seja o que está falando, o que está falando, o que está falando. E então, o que está na vida, o que está na vida, o que está na vida, o que está na vida? Então, eu quero mais uma boa experiência, muito, muito, muito. Vamos lá para o pique-nique. Vamos lá para o que está aqui, a gente diz que o meu trabalho tem um dia. O que é que você falou isso? Aisendedor? Sim, isso é tudo. Tem uma coisa que é muito pequena, a pessoa diz que ele fala isso, o que faz? Sao, essa é a mulher, você fez isso? Você fez isso, então vos veus, a gente tem um escrito aqui, essa uma letra, você mandou outra outra letra, você mandou três letra, ela mandou ela, mas você pode saber qual ela. O que você sente, depois você mandou, você mandou uma sucessança, essa é a surpresa. Muito obrigado. Vemos que o pessoal disse, se achar muito, mas a gente que estava em casa do hospital, ele estava em casa, por que ele me disse que ele estava em casa, ele disse que ele estava em casa. Se ele não estava em casa, ele disse que ele estava em casa, ele estava em casa um pouco de ver. Ele disse que ele estava em casa. Ele disse que o cd tem uma coleção, então isso não deve ser chamado. O. 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 Então, eu acho que é isso que você quer ver se entregar uma coisa Então, eu acho que eu gostei deles e que você gostei Esse é o Flávio que você gostei Por quê? Por quê? Criança, ninguém gostei Eu gostei Eu gostei Eu gostei Então, vamos lá, vamos lá. E o rasha uthali jaya ananddha gane ananddha dhara buhiche bhavane. E o rasha uthali jaya ananddha gane ananddha dhara buhiche bhavane.